Notícias da semana, pode ser? Claro, vamos embora, tem bastante informação. Você participa desse programa, venha no seu e-mail para e-mailcaixapreta.gmail.com Logo a gente vai ler e-mails, mas antes tem as notícias. Notícias da semana com o rapaz do Alegrete. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. Ah, não dá pra negar isso. Um avô desesperado usa a própria meta pra bater em ganso enfurecido. O vídeo do encontro ocorrido em Taiwan mostra o idoso segurando a criança pela perna pra golpear a ave agressiva. Como se fosse um casaco. Esse vídeo reverberou. E ganso é muito difícil, não, Samara? O ganso é um bicho violentíssimo. O ganso tem um cérebro muito pequeno, só que a parte da maldade no cérebro dele é muito grande. É total. Nós temos a arma exata pro ganso, que é o tesourão de jardinagem. Ele vem e tu dá o cleque e acabou na hora. Mas é um golpe só. Se tu erra, dano horrível. Estendões, mindinhos, tudo vai pro saco. Porque ele tem, além do bico, ele tem um esporão aqui na pata dele que abre o cara, rasga o cara. Se dá na baía, ele abre o bucho do cara. E o tico dele, né? Como é que é o tico dele? Duraço. É mesmo? É uma loucura. É um osso? Um osso. Que loucura. Tico de osso. Fica onde? Osso pneumático. Ele fica escondido ali? Ele fica ali. Ele sai. No meio da penuge? Como se fosse um canguru. Que coisa louca, hein? Abre e sai um tico de ferro. Eu tenho o som do ganso enraivecido aqui. Eu quero tocar pra vocês, pra gente analisar. Nível 3 de bravesa. Agora vem o 4, ó. 4. Isso aí não é bravo. Tá puto. Tá bravo. Esse é o vídeo do ataque? Não, o vídeo do ataque o Barreto vai ter que catar ali. Você vê que nunca um leão pegou um ganso. Como assim? Nunca. Nunca. Ah, eles não moram no mesmo ambiente, né? Exatamente. Às vezes. Depende. Vocês viram que fugiram nessa madrugada passada ou anterior, 5 leões de uma jaula num zoológico na Austrália. Os caras estão investigando como é que os bichos escaparam. Mas era tipo, antes do zoológico abrir, os caras se deram conta e que os 5 leões não estavam nas suas jaulas, tinham escapado. É arrumando. Mas esses leões, eles não vão conseguir, infelizmente, fazer muita coisa. Por que que não? O leão é tipo, já soltou um passarinho que tava dentro de uma gaiola? Não, mas ele pode sentir fome, ele pode ver uma criança e pensar num nuggets. Não, ele não ataca. Ele perdeu tudo aquilo que ele alugia. Aquele crocodilo da Disney também não. Mas aquele crocodilo não matou a criança. Ele mordeu, ele levou pra dar um passeio de 15 minutos embaixo d'água. Aí que tá aí. Depois ele viu que era uma coisa que ele não tava acostumado. Que não era uma foca. Sim, ele foi encontrado intacto. A criança? É. Não. Ela tava machucada. Não, machucada. Mas assim, ele não foi tratado como comida pelo jacaré. Foi de cachorro aberto. Foi horrível. Exatamente, assim. Você tem que fazer uma desidratação do corpo só, né? Porque incha, né? Isso é uma tragédia que aconteceu no parque, em um dos parques da Disney, que uma criança morreu afogada, arrastada por um crocodilo, um jacaré. Que horror isso aí. O cara arrede nervoso. A gente não dizia isso pra ninguém. Tinha placas lá, pra dizer que... Não vá lá, não vá lá. Eu já fui lá em algum estado americano do sul, num passeio pra ver jacaré e crocodilo. Eu paguei, entrei num barco, mais um monte de véio. Vou lá. E aí o seguinte, nós fomos lá. E o cara falava mil vezes. Mil reais. Não alimentem. Não alimentem. E tu com uma galinha na mochila, louco pra ver a gritaria. Uma galinha viva na mochila, só esperando a gritaria. E agora? E agora? E a galinha, ela já pula e ela já... E aí tinha uma grisadinha assim de 8 a 12 anos. E quando tu fala com uma criança de 8 a 12 anos, pra não fazer uma coisa, é tudo que elas querem fazer. Claro! Por um adulto de 32 também. E aí o que que aconteceu? Uma criança jogou um chocolate, um pedaço de um chocolate pra trazer o animal. E o animal veio. O animal veio. E aí já deu um gritirio. Aí já deu, né? Aí o cara do guia, o guia ficou puto, cara. Putaço. Ele ficou muito puto. Por quê? Como por quê? Não pode alimentar o crocodilo. Aliás, ele chama os crocodilos assim. Ele bota um marshmallow num graveto. Eu não sabia que os crocodilos adoram o marshmallow. Ele come o que tu botar na frente e ele vai matar. Talvez eles tenham inventado o marshmallow, né? Porque aí ele botava num graveto assim e daqui a pouco vinham vários jacarets. Gravelks. E a não puxeta, né? E ele comandava. Esse aqui é o pai, era aquele primeiro que apareceu. O animal é uma coisa muito bonita, né? Aliás, poucos animais querem matar o ser humano. Sim. Poucos. Pouquíssimos. Poucos. Na savana africana, só os felinos. É, na verdade... E o hipopótamo. Na verdade... Mas não, se tu ficar tranquilo com o hipopótamo... O hipopótamo é peixe, né? É que assim, o leão. Não tem como o leão te ver e disparar. Entendeu? Não, ele não foge de ti. O hipopótamo ele olha e fala assim, puta que pariu, um ser humano. Que merda esses loucos aqui. Eles não vão te atacar. Mas é o bicho que mais mata na África. É o que mais... Depois do mosquito. Mas o leão não. O leão ele te vê e fala assim, opa, tá aqui. Boia. Tá aqui quem eu vou comer. Boia. Ele vê um ônibus cheio de chineses e pensa, bife. Isso aí. Fechou todas. Eu vou comer o de óculos, eu vou pegar um pedaço do gordo, eu vou pegar aquela véia e ele vai montando o cardápio. Mas não, é o povo que ele mais gosta. Não, o povo que ele mais gosta é o americano. Bem gordo, sim. Mais gordo, sadio, bastante gordura, cheiro de hambúrguer. Eles chamam... Eles dizem que os americanos têm um marmoreio, irmão. Sim, o americano no mundo da carne humana é um wagyu. Wagyu 9. Aí isso pode ser 0 a 10, 0 a 9. Mas o do 7 pra cima é uma bosta. Muito, muito... Muito marmoreio. Muito marmoreio. Aí um bifezinho assim do tamanho de um... Tem menos carne do que gordura. Bolo de mel aqui do Biscoito do Zezé aqui, ó. Uma coisinha assim, ó. Mil, galera. Já deu.